MIGA SUA CRAZY Gente, eu cheguei depois de muito tempo Vamos começar esse vídeo já se maquiando, como vocês viram no título Ou em algum lugar aqui do vídeo, é uma que fala Onde eu vou falar pra vocês que dessa vez, minha filha, eu voltei Só que eu voltei pra ficar, entendeu? Nada dessa palhaçada de ir e voltar, de ficar sumindo, não Agora eu tô aqui, gente, real oficial, real oficialmente Muita gente sabe o que tava acontecendo, mas acredito que muitas também não sabem Eu estava fazendo cursinho, hoje é segunda-feira, pra vocês verem que já acabou E eu já vim gravar pra vocês Vou usar uma base que eu não gosto muito, mas tudo bem Eu tava fazendo cursinho pra entrar na faculdade, muita gente me pergunta do que, em qual A faculdade é de Publicidade e Propaganda Tava prestando pra ESPM, que é uma faculdade particular Muita gente achava que eu tava prestando pra Federal, né? Porque eu já tô há um ano no cursinho Mas a ESPM é uma faculdade difícil de entrar, porque tem muita concorrência Por ser a melhor da América Latina, se eu não me engano, em publicidade Até as públicas, os federais, não tem a estrutura que a ESPM tem pra área de comunicação E é por isso que eu queria tanto essa faculdade Mas eu prestei outras duas Eu passei na primeira E vou receber o resultado da segunda essa semana Da ESPM, como eu fiz ontem Eu ainda não tenho o resultado, vai demorar um pouquinho pra sair Mas eu não sei se eu passei Eu sei que eu fiz o que eu pude fazer Lógico, a gente sempre pode fazer mais A gente sempre fica com aquela coisinha de Nossa, eu devia ter estudado mais, eu devia ter me esforçado mais Já foi, já passou o que eu fiz, eu fiz o que eu não fiz, eu não fiz E é basicamente por esses motivos, por esse motivo, né? Do vestibular, que eu não consegui gravar Eu ficava o tempo todo me culpando De ai, eu preciso estudar Se eu gravasse, sabe? E ai eu falei, não, vou dar um tempo Tudo no tempo certo que tem que acontecer O cursinho acabou Tô de férias, julho inteiro Outra coisa, gente Eu engordei muito Eu realmente engordei Nesses últimos meses Porque eu fiquei muito ansiosa Eu tive uns surtos Uns ataques Não que eu tive depressão Nada disso Não cheguei a esse ponto Mas foi uma fase muito, muito dark Assim, digamos, da minha vida, sabe? Passei por poucas boas Mas graças a Deus, eu espero que isso tudo tenha acabado Sabe aquela fase difícil Que você realmente não sabe lidar com as coisas Eu não tava sabendo lidar Eu tava surtada Sério, horrível falar isso Horrível lembrar disso Mas eu falo pra vocês Porque eu sinto que vocês realmente são meus amigos E acho que eu tenho liberdade Pra falar aqui no meu canal Que eu não tava bem Tenho absoluta certeza De que vão melhorar Mas vocês podem ver Fruto disso Que eu engordei, ó O meu papo Engordei não sei quantos quilos Não tenho coragem de me pesar Mas eu devo ter engordado uns 3, 4 quilos Com certeza absoluta Se não mais Pele horrorosa Cheia de espinha Parei um pouco de me cuidar Sabe? Nossa, horrível Mas não adianta Quando a cabeça tá ruim Começa a refletir em todas as outras coisas Impressionante Estou viva Estou feliz agora É isso que importa E eu tô me maquiando, gente Porque eu vou resolver coisas na rua Tem que resolver correio Tem que resolver histórico escolar de 2014 Nossa, amiga! Estamos quase em 2017 Ainda não peguei meu histórico escolar E meu certificado de conclusão de curso Então eu vou lá no meu colégio Buscar essas coisitas E pra quem ainda não sabe Agora eu tenho uma loja É uma lojinha assim Bem informal Por enquanto Lá no Instagram E eu comecei com desapegos Desapegos de coisas minhas Que eu não usava mais Que não tinham mais utilidade assim Pra meu uso E comecei a vender Lá no Insta Que chama Lojinha Da Gabi M Ele tem coisas super legais Mas aí eu resolvi expandir E comecei a vender mais coisas Uma delas é esse iluminador Que eu vou testar hoje aqui com vocês Tem de três cores O um que é muito parecido Com o Soft and Gentle Eu vou pegar pra vocês Esse aqui é o famoso Soft and Gentle da MAC E esse aqui é muito parecido Não sei se esse ou esse Talvez esse É esse aqui, ó É o dois Gente, eles são iguais De verdade A única coisa que as pessoas reclamam É do frete O frete realmente é caro Pra alguns estados Mas isso não é culpa minha É culpa em os correios Que fizeram reajuste Nos preços Esse aqui é o três Vamos ver o brilho dele Amei Ai, quero passar Vou passar aqui num pincelzinho Esse aqui não deu pra ver muito Por causa do bronzer Mas vou passar o clarinho Olha esse Que lindo Nossa Ah, dá pra ver o brilho dele daí? Amei Nossa, já amei esse Minha pele tá o capiroto, né? Meu Deus, tá horrível Hummm E a última coisa que eu quero falar com vocês Eu quero perguntar, na verdade O que vocês querem ver aqui no canal Daqui pra frente Vocês querem mais? Sei que muita gente fala desafio, né? Mas que tipo de desafio? Com quais youtubers vocês querem que eu grave? Que eu vou tentar gravar? Vamos ver se eu consigo postar três vídeos por semana Não sei se eu consigo Já adianto Mas a gente pode tentar, né? Tudo a gente pode tentar Meu prédio tá caindo Tipo, literalmente Meu prédio tá caindo Ele tá desmoronando aos poucos Então os mofos estão aqui na frente Tentando arrumar o prédio Mas se eu não tiver aqui Entre nós Daqui um tempo Vocês já sabem o porquê Deus me livre E pra finalizar Vou passar o batom mais lindo da vida Que é esse da Vult Na cor 14 Ele é super difícil de achar É um batom muito bonito E como eu tô de alongamento de cílios Eu não preciso passar rindo, né? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado da minha volta Desculpa tá olhando tanto pra lá, gente É que juro que eu desacostumei a gravar vídeo Óbvio, né? Faz muito tempo que eu tô aqui Eu espero muito que vocês gostem da minha volta Que vocês entendam o motivo de eu ter sumido Eu sei que algumas pessoas ficaram bravas Chateadas comigo Vieram comentar coisações Mas era um momento que realmente Eu não tinha como gravar E eu acho que foi até bom Pra eu me reerguer Recompor minhas energias E vim aqui feliz e animada Gravar pra vocês, tá bom? Um beijo E um share da BB E até o próximo vídeo Que vai vir daqui a pouco Tchau